Oi, eu sou a Amanda e nós do Grupo 7 vamos falar um pouco sobre o impacto que a reciclagem de resíduos de construção e demolição gera no meio ambiente. A construção civil é historicamente um processo feito de modo artesanal. Por esse motivo, é difícil que sejam feitas e fiscalizadas normas que regulamentem o processo e o controle de qualidade. Além disso, é a atividade humana que mais gera impacto no meio ambiente, já que este é gerado durante todo o ciclo de vida, desde a extração e processamento de matéria-prima até a demolição e gestão dos resíduos, havendo consumo tanto de recurso natural não renovável, quanto de energia em todo o processo em quantidades consideráveis. O setor de construção civil é também o que mais demanda matéria-prima entre as atividades humanas. Para suprir essa demanda e tornar o processo sustentável, deve haver mudanças na maneira como é feito o consumo e a deposição do material. Reciclagem de RCD e reintrodução desse material nas obras é uma solução que vem ganhando destaque. A gestão desse material se baseia na pirâmide invertida dos três R's, sendo que a prioridade é a redução de geração de RCD, por ser a de menor impacto ambiental, seguida pelo reuso e pela reciclagem. Porém, como a reciclagem é uma medida de fim de tubo, ela não diminui a poluição gerada, apenas seu impacto no meio, e por isso deve ser implementada com as outras duas. A reciclagem só é viável economicamente se o custo de disposição do resíduo no aterro superar o custo de transporte do material de RCD até a usina de reciclagem e dele já reciclado até as transportadoras e as distribuidoras de material. Além disso, o custo do material feito a partir de RCD reciclado deve ser menor que o feito com o material primário. O impacto ambiental gerado pela reciclagem também deve ser menor que o gerado pela deposição do resíduo em aterros. Por exemplo, alguns materiais feitos de RCD reciclado exigem aditivos que acabam gerando mais poluentes, e assim o impacto menor é o do uso de material primário. No início não havia preocupação com o impacto ambiental gerado, e acreditava-se que o meio era um organismo de potencial de absorção de poluição infinito, com recursos naturais inesgotáveis. Com o aumento dessa demanda, cresceu também a poluição e os recursos naturais foram ficando escassos. Essa poluição não era mais totalmente absorvida pelo meio, e passou a impactar o estilo de vida da população da época, que é insustentável. E assim começaram a surgir normas e regulamentações que prevenissem grandes problemas ambientais devido à exploração excessiva. Em gosto de 2010, com o intuito de organizar as maneiras pelas quais o país lidava com o lixo, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 12.305, a que gerou a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a PNRS, sendo ela condutora de todas as outras leis e normas específicas no que tange os resíduos sólidos brasileiros. A partir do momento que ela é aplicada, as empresas têm que se responsabilizarem pelos resíduos sólidos gerados e também a sua destinação final. Há outras legislações auxiliares, a Lei nº 12.305, sendo criadas antes da PNRS, e não foi suficiente ainda esse mecanismo legal para reduzir os níveis elevados de produção de resíduos sólidos no Brasil. Um pouco sobre a parcela de RCDs, que é reciclada em quantidades mais significativas no país, podemos perceber que ela é composta majoritariamente por resíduos como restos de tijolos, concretos, argamassas e elementos similares. Esses resíduos apresentam uma técnica de reciclagem relativamente simples, em que basicamente o material é triturado para gerar novos elementos de construção básicos, como areia, brita, rachão e similares, que variam dependendo apenas do tamanho de grãos resultantes da trituração. Essa reciclagem, então, se torna interessante porque, além de simples, os materiais resultantes do processo podem substituir normalmente os utilizados novos, em grande parte dos casos, já que essas propriedades físicas não variam muito, são similares à do material extraído, e em casos menos nobres, por exemplo, como pavimentação, em que não é requerida uma propriedade física específica do material. Além de que o material reciclado, ele normalmente no mercado é bem mais barato do que o novo. Falamos também nesse projeto sobre a situação atual da reciclagem de RCD com areia e agregados no Brasil. Demos uma ênfase nesse tipo de reuso por serem materiais de grande uso na construção civil e com muitos impactos na sua extração natural, tópicos que também serão abordados nesse trabalho. Entretanto, constatou-se que a situação atual dessa reciclagem não é muito positiva. Apenas cerca de 16% do volume de entulho gerado resulta em agregado reciclado. Entre as causas desse problema estão principalmente o descarte regular de entulho e a baixa rentabilidade do processo. O descarte regular resulta em uma baixa taxa de reciclagem, que está associada ao descaso das construtoras com esse tipo de resíduo e à falta de fiscalização pública. Já a baixa rentabilidade está relacionada com a falta de empenho privado e a consequente má administração das usinas de reciclagem, que comumente são mal dimensionadas para o mercado local e não conseguem receber de forma eficiente o entulho gerado nessas localidades. Fica perceptível o quanto a cadeia de produção e reciclagem de produtos da construção civil ainda pode e deve ser aprimorada, visto que se trata de um setor grande e que tende a crescer ainda mais no futuro.